Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje abordaremos um tema que toca o coração de muitos, o ateísmo. Mas não se inquietem, pois examinaremos este assunto à luz da palavra e de recentes descobertas. Muitos acreditam que a racionalidade é o principal motivo da descrença, mas e se eu lhes disser que há mais nessa história? Preparem seus corações, pois exploraremos as complexas razões sociais e psicológicas por trás do ateísmo, desafiando ideias preconcebidas e buscando compreensão. Que o Espírito Santo nos guie nesta jornada de reflexão e compaixão. Muitos acreditam que a racionalidade é o principal motivo para a descrença, mas as Escrituras nos ensinam que o insensato diz em seu coração, não há Deus. Salmos 14, 1 Estudos recentes revelam que a ligação entre o pensamento analítico e o ateísmo não é tão forte quanto se pensava. Assim como a fé de Abraão foi testada, nossa compreensão sobre esse assunto também está sendo desafiada. Que possamos, com humildade, examinar essas descobertas à luz da palavra. Pois, como nos lembra Provérbios 3, 5, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. As pesquisas mostram que a relação entre raciocínio analítico e descrença varia significativamente entre culturas. Isso nos faz refletir. Será que a sabedoria humana, tão instável e diversa, pode realmente ser a base para rejeitar o Criador? Ou há algo mais profundo em jogo? Ao adentrarmos neste tema sensível, lembremos-nos das palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3 Estudos recentes sugerem que a falta de crença em Deus pode estar ligada a fatores psicológicos, como a ausência de motivação ou a dificuldade em mentalizar. Assim como o jovem rico que se afastou de Jesus por não conseguir abrir mão de suas riquezas, alguns podem se distanciar da fé por barreiras emocionais ou mentais. Contudo, não julguemos, pois o Senhor nos adverte, não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, 1 A credibilidade social também desempenha um papel crucial. Quando as pessoas ao nosso redor não demonstram uma fé viva, pode ser mais difícil acreditar. Isso nos lembra a importância de sermos sal e luz neste mundo, como Cristo nos chamou a ser. Que possamos, com compaixão e entendimento, alcançar aqueles que lutam com essas barreiras psicológicas, mostrando-lhes o amor incondicional de Deus. Reflitamos sobre as palavras do apóstolo Paulo. Não vos inquieteis com nada. Antes, em tudo, apresentai os vossos pedidos a Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. Filipenses 4, 6 Curiosamente, pesquisas recentes revelam que sociedades com maior segurança existencial tendem a apresentar taxas mais elevadas de ateísmo. Isso nos faz lembrar da advertência de Jesus sobre os perigos das riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10, 25 Quando as necessidades básicas são supridas e a vida parece confortável, muitos podem cair na armadilha da autossuficiência, esquecendo-se de sua dependência do Criador. Como o rei Salomão nos alerta, em Provérbios 38 a 9, Não me dês nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e diria, Quem é o Senhor? Que possamos, mesmo em tempos de abundância, manter nossos corações voltados para Deus, reconhecendo que toda boa dádiva vem do alto. Lembremos-nos das palavras de nosso Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14 Estudos recentes revelam que a exposição a comportamentos que comprovam a fé aumenta significativamente a probabilidade de crença em Deus. Isso ressoa com o ensinamento bíblico de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17 Quando vivemos nossa fé de maneira autêntica e visível, tornamos-nos testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Como Paulo exortou, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Coríntios 11, 1 Nossa conduta diária, nossas ações de amor e compaixão, nosso testemunho em momentos de alegria e adversidade, tudo isso contribui para a credibilidade social da fé. Quando as pessoas ao nosso redor veem a realidade de Deus em nossas vidas, as sementes da fé são plantadas em seus corações. Que possamos, portanto, viver de modo a honrar a Deus, sabendo que nossas vidas podem ser o único evangelho que alguns lerão. Lembremos-nos das palavras do salmista. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19, 1 Em sociedades diversificadas, onde os sinais culturais da fé não são tão claros ou uniformes, muitos podem se encontrar em um estado de ateísmo incrédulo. Assim como os discípulos no barco durante a tempestade, alguns podem questionar, Mestre, não te importas que pereçamos? Marcos 4, 38 Sentindo-se perdidos em um mar de incertezas. Esta realidade nos chama a ser faróis de fé em um mundo cada vez mais plural. Como Pedro nos exorta, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro 3, 15 Em meio à diversidade, nossa missão é clara. Devemos viver e compartilhar nossa fé de maneira autêntica e amorosa, confiando que o Espírito Santo abrirá os corações daqueles que buscam a verdade. Amados, agradeço por terem dedicado seu tempo a esta reflexão tão importante, que as palavras compartilhadas hoje não apenas ampliem nossa compreensão, mas também acendam em nós uma chama de compaixão. Lembremos-nos sempre, cada alma que se afasta da fé é preciosa aos olhos do Senhor. Que possamos, com amor e sabedoria, ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar os corações incrédulos. Pois, como nos ensina a palavra, o amor nunca falha. Que a graça de Cristo nos guie em cada passo desta jornada. Amém. 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 Amém.